Coloca imagem aqui já na tela, isso porque a Cachoeira Três Quedas, lá no Recanto das Emas, ela amanheceu com uma cor diferente, a água ficou meio turva, esbranquiçada, esverdeada. Essa situação assustou os moradores e nós fomos lá conferir essa denúncia. Vamos ver com Eliane Rodrigues. Nós estamos no Clube Social do Recanto das Emas, um local que dá acesso à Cachoeira Três Quedas. Ela fica a cerca de 40 minutos de caminhada daqui, é um lugar longe, um lugar bastante frequentado pelos moradores daqui e por alunos da rede pública, que eles vêm normalmente pela manhã para fazer esse passeio de 40 minutos de ida e 40 minutos de volta. É um lugar muito bonito, mas hoje de manhã, na manhã desta terça-feira, os moradores aqui da região, eles se depararam com uma cena que eles não estavam acostumados a ver, a coloração da água da Cachoeira estava completamente alterada. Nós temos essas imagens registradas, é uma coloração turva, é um verde diferente, é algo que chamou a atenção da comunidade. E justamente por isso, eles fizeram uma denúncia à Comissão de Defesa do Meio Ambiente aqui do Recanto das Emas. A Thaís, ela é cientista ambiental e faz parte dessa comissão e recebeu essa denúncia, né Thaís? Nós entramos em contato com a administração, né, que a administração fez contato com o Ibram, né, o Ibram é o órgão responsável por isso, né, e eles já responderam para a gente que vai fazer essa, a medição da qualidade da água ou hoje ou amanhã. Esse é o Córrego Monjolo, que atravessa toda a área rural do Recanto das Emas. A água, ela passa pela Cachoeira Três Quedas e pelo Parque Distrital da cidade. Aqui, a cor da água também está alterada. Pela manhã, o local estava ainda pior. Um morador da região registrou o estado da água, completamente turva. Caso o resultado da análise do Instituto Brasília Ambiental indique ação humana, a Delegacia do Meio Ambiente será acionada para investigar a denúncia. 26 alunos do Centro Interescolar de Línguas de Samambaia fizeram um passeio na Cachoeira há um mês. A orientadora lembra que foi um dia lindo e a água estava cristalina. Ela lamenta que um lugar tão importante esteja sendo degradado. É uma pena, né, porque a gente tem a intenção de levar mais outras vezes esses estudantes, até porque é bem próximo daqui e é uma oportunidade única, né, da gente poder ter uma atividade diferenciada junto da natureza. Espero que isso possa ser resolvido logo, né, as providências, para a gente poder retornar lá.